15 motos custom que eu compraria de olho fechado em 2024, meu filho. É, americano, hoje é dia de lista aqui no canal, meu filho, já vou avisar de uma vez. Algumas estão no Brasil, outras não estão no Brasil, outras nunca estarão no Brasil, mas quais são as 15 motos custom elencados aqui pela revista Auto Evolution que eu compraria em 2024? Será que compraria mesmo? Tem gasgueia aqui. Será que você compraria alguma delas? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento e a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreva no canal, ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro dessa plataforma do YouTube, beleza? Americano, está aparecendo um QR Code aqui na tela, cara, você pode participar do sorteio de três motocas aqui no canal, é, meu filho, não perde não porque os números estão quase acabando e você ajuda o canal Moto Diário. Essa linda Dragstar 650, linda maravilhosa para se incomodar, para casar com o mecânico, essa Scrum 411 que é a moto que eu fiz a perna brasileira da moto de expedição sozinha nos Estados Unidos e também uma linda Classic 350 0km. Das três, você leva duas para casa pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal, beleza? Bora para o vídeo! Vamos lá, Americano, o ranking aqui da revista Auto Evolution, que traz 15 motocas vendidas aí no exterior, também algumas estão no Brasil, que você teria em 2024, será que teria mesmo? Na realidade o ranking é de 2023, mas eu já joguei ele para 2024 porque estamos quase no final do ano, né? A primeira delas é a, eu particularmente não acho que essa moto seja uma moto que custa Benelli 502 Cruiser, a moto parece uma ex-Diavel, uma moto que traz esse estilo de moto custom futurístico, né? Um motor com cilindros paralelos, um motor de dois cilindros com 500 cilindradas, na realidade é um motor de 502, né? 502 cilindradas, que traz aí 47 cavalos de potência, achei bem fraco, bem fraco para um motor de 500 cilindradas, né meu filho? Poderia colocar um pouquinho mais de potência nessa moto, né? 47 cavalos de potência e um torque de 4.6 kgf. Será que vale a pena? Não sei não, eu particularmente não acho que se parece com a moto custom, nem aqui, nem na China, nem na concha em China, beleza? Ah, na nossa décima quarta colocação nós temos ela, tem que ir um pouquinho rápido, senão o vídeo fica muito longo, tá? Décima quarta colocação nós temos ela, Super Meteor 650, moto que chegará no Brasil, dizem as más línguas por aí no mês, janeiro, daqui uns dias, daqui uns dias não, né? Daqui a algumas semanas, mas esse janeiro, para ele virar fevereiro e março, não muda muito de roupa a Royenfield não, né? Super Meteor 650, nós já conhecemos, motor tradicional Twin 650 cilindradas, 648 na realidade, né? Que também entrega aí 47 cavalos de potência, né? Potenciazinha, poderia ser sempre mais, mas também, vamos falar a verdade, né? Tá mais ou menos parecida com a Benelli 502, 47 cavalos de potência, um torque de 5.2 kg-força, entrega um pouquinho mais de torque, essa moto lá fora tá custando na casa aí dos 8 mil e 7, aliás, 6.799 dólares antes do imposto, né? Nossa décima terceira colocação, nós temos a Evoke 6061 GT. Aí, meu filho, pode até querer chamar de moto custo, né? Mas tá parecendo mais, sei lá, uma mistura aí de Naked com Rodster, né? De uma marca que nós não temos aqui no Brasil, mas entrega aí, vamos ver aqui agora, 120 cavalos de potência no motor, no motor elétrico, cara, acredita ou não, é uma moto elétrica da Evoke com 29.7 kW, seja lá o que isso for traduzido em cilindrado, tem que aprender isso aí, porque realmente eu não sei, mas chega aí a 120 cavalos, pôneisões de potência, meu filho, e chega aí a 200 km por hora. Será? Tô acreditando, mas tem que ligar na tomada? Como é que faz? Tem que levar a tomada para o passeio? Na nossa décima segunda colocação, nós temos as ARC Bikes, que é a marca do Kennell Reeves. Vocês lembram aí do Kennell Reeves, do ator? Tem uma marca de moto, que é uma marca que usa uma motorização que é muito similar aos motores V-Twin da Harley Davidson. Essa é a ARC KRGT-1, uma moto que foi apresentada no Eikman 2019, né, que traz aí 124 polegadas cúbicas de motor, que vai ultrapassar com certeza as 2.000 cilindradas, tá, ele não traz nem a cavalaria dessa moto aqui, né, não tá anunciada, mas traz o preço, custa só 80 mil, reais não, dólares papai, você tá louco, meu filho, 80 mil dólares, passa, chega quase meio milhão de reais uma motoca dessa, mas eu sei que elas são motos exclusivas, premium e feitas on demand, né, on demand é quando você vai lá e pede a moto, é feita para a pessoa, pessoalizada. Na nossa décima primeira colocação, eu tenho certeza que vai vir moto aqui que vocês nem conhecem, tá, Boss Ross Classic, meu filho, essa moto estrondosa, essa é ano 1990, tem um motor da Chevrolet, é um V8, as Boss Ross são motos customizadas, né, utilizam muitas vezes motores de carro, essa traz um motor da Chevrolet, um V8, que chega aí a incríveis 563 cavalos de potência num câmbio semi-automático, tá, um motor gigantesco, meu filho, são 563, na realidade, cavalo de potência e custa a bagatela de 68 mil e novecentos reais, não, dólares de novo. Na nossa décima colocação, nós temos ela, a Bua Super Cruiser, Bua que já foi uma marca descendente da Harley Davidson, né, que agora está investindo também, investiu muito tempo no mercado das motos esportivas, né, foi fundada por um mecânico, ex-mecânico aí da Harley Davidson, e agora partiu para as motos custom no estilo club style, né, essas motos aí do Sons of Anarchy, né, e tá fazendo umas motocas muito legais. Essa é a ano 2023, é a Super Cruiser, uma moto que traz aí um motor de 1190 centímetros cúbicos, e chega aí a 175 cavalos de potência, uma moto que pesa apenas 204 quilos, meu filho, mas custa 50 mil reais, não, dólares, de novo. Na nossa nona colocação, nós temos ela, Ducati Diavel V4, motor de quatro cilindros, com 168 cavalos de potência, uma moto que, na minha opinião também, não se parece muito com a moto custom, mas se parece, seria uma custom mais futurística, né. Na nossa oitava colocação, nós temos ela, a Triumph Rocket 3, que é colocada como moto custom, inclusive nós temos esse modelo na Triumph aqui do Brasil, essa moto está no Brasil, chega aí uma moto que tem 2.200 cilindradas, né, chega aí, está prometendo aí 225 quilômetros por hora, apesar que eu acho que ela faz bem mais, são 165 cavalos de potência, e um torque de 22.1 quilos na roda, meu filho, você está louco, papai. Na nossa sétima colocação, nós temos ela, que infelizmente não está aqui no Brasil, a marca está, mas as motos não estão mais, que é a Suzuki Boulevard M109R Boss, que seria a Boss, nós já tivemos esse modelo, talvez não exatamente igual a esse, mas um modelo parecido aqui no Brasil, numa moto que traz um motor também, que ultrapassa as 2.000 cilindradas, né, uma moto que entrega bastante, essa sim tem cara de moto custom, né, está custando aí 15.299 dólares lá nos Estados Unidos, ultrapassando a casa aí dos, deixa eu fazer o cálculo por baixo aí, quase 15 vezes 5, dá o quê? Uns 70 mil reais aproximadamente, se não me falha a matemática da cabeça aqui, mas é mais ou menos por aí. Na nossa sexta colocação, nós temos ela, temos aqui no Brasil também, que é a Kawasaki Vulcan 650S, essa é estilo café, está lá nos Estados Unidos também, é uma moto que custa 7.349 dólares, com motorização de 649 centímetros cúbicos, né, tem uns 50 e poucos cavalos de potência, não declarou aqui, mas uma moto que nós temos aqui no Brasil. Na nossa quinta colocação, nós temos uma moto da Honda, que poderia muito estar aqui no Brasil, mas nunca esteve, né, uma mini, mini não, uma shopper, quase, que já vem de fábrica desse jeito, que é a Honda Fury, as únicas que nós temos aqui no Brasil, são motos importadas, né, uma moto que tem um motor em V, né, esse pegadão, desse garfo alongado, né, descrevendo uma moto shopper, já preparada quase, com 1.312 centímetros cúbicos, aro 21 na dianteira, 18 na traseira, e uma moto que custa 11.499 dólares, custa pouco menos de 50 mil reais, na conversão direta, né, se tivesse aqui, venderia pra caramba, né, ainda mais assinado pela mamãe Honda, que é uma paixão nacional aqui no Brasil. E só agora começa a aparecer Harley Davidson, quarto lugar, Harley Davidson Fat Boy, tá, Fat Boy, que nós temos aqui no Brasil também, que é uma moto que traz o motor 114, né, que chega quase 1.900 cilindradas, vamos colocar assim, né, uma moto que é paixão nacional aqui no Brasil também, mas que aqui ultrapasse muito a casa dos 100 mil reais. Na terceira colocação nós temos a Indian Sport Shift, essa não está aqui no Brasil, porque infelizmente lá no ano de 2019, se não me falha a memória, a Índia deixou o mercado nacional, né, nos deixou órfãos aí, mas é uma moto fantástica, que faria muito sucesso por aqui, né, a Sport Shift, é uma moto nova, modelo 2023, essa motoca, né, tá custando, não tá barato não, 18.999 dólares, né, falando aí de 100 mil reais, uma motoquinha dessa, na segunda colocação, pasme ou não, aquela que é especializada em fazer moto Big Tray com a BMW R18, é, meu filho, moto que está, essa sim, está presente aqui no Brasil também, ultrapassa a casa dos 100 mil reais, entrega 91 cavalos de potência no motor Boxer de 1.802 cilindradas, e você pode ir lá na BMW agora e comprar uma moto dessa, se você tiver bala na agulha, né, porque eu não tenho, em primeiro lugar aqui da lista, Harley Davidson Breakout, essa não está mais na, no, acho que não está mais em linha da Harley Davidson aqui no Brasil, que é o motor Milwaukee 8, motor novo de 114 polegadas cúbicas, que ultrapassa aí as 1.900 cilindradas, 101 cavalos de potência, e uma moto que, certamente, fez muito sucesso aqui, não me lembro exatamente se ela está ou não ainda na linha da Harley Davidson, isso, mas aparentemente não, beleza, americano, falei aqui de 15 motocas, que eu compraria, não são todas elas, não compraria todas, mas a grande maioria, eu compraria em 2024, problema que não tem dinheiro no bolso, money, que é good, não have, meu filho, beleza, chegue até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, faça parte do sorteio das motocas, para ajudar a gente a manter, esse canal ativo, aqui no YouTube, beleza, um abraço para você, excelente semana, e daqui a pouco eu volto, tchau, tchau. Fala americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço, você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo, este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região, serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows, será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região, faz o seguinte americano, entre em contato agora com essa galera, para você entender como que você motociclista, pode se tornar um empresário, naquilo que você mais curte, e aí